Quando o narcisista decide descartar alguém, ele provavelmente não vai voltar, porque ele já está em busca de outro suprimento, de outra fonte de validação. É importante entender isso, ele não vai olhar para trás. Muitas vezes a pessoa descartada fica em stand-by, esperando que ele volte. A realidade é que ele não vai voltar para te amar e te valorizar. Quando e se ele voltar, vai ser apenas para continuar a te usar. A verdadeira cura está em você. Homens e mulheres precisam se dedicar a se curar emocionalmente desse abuso. A nossa mente tem mecanismos que podem ajudar a tornar esse luto menos pesado. Então entenda, esperar que o narcisista volte só prolonga o sofrimento. Ele não volta para te amar, ele volta para te fazer mais infeliz. Então foque na sua recuperação. E lembre-se, você merece muito mais.